E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaz, estamos aqui no Hungry Shark hoje E eu vou estar trazendo pra vocês aqui uma informação que eu vi no jogo aqui, nessa atualização que eu nunca tinha visto Se vocês falarem pra mim que tinha essa parada no jogo aqui, cara, Tubarão não sabe galera, Tubarão tá louco, entendeu? Até merece o like de vocês aí, vocês vão observar quando a gente chegar no mapa, tá galera? Vamos chegar no mapa lá rapaziada e vamos ver, ó, não se esquece de se inscrever no canal, marcar aquele sininho, beleza? E você aí que tá querendo rapaziada, dinheiro pra poder ingestar no jogo aí ou até mesmo final de semana com a família rapaziada Segue a instrução do tubar, vai no primeiro link da descrição, tá rapaziada? E no segundo link, baixa o Kawai galera e baixa o TikTok, faz o registro de você com a conta de você aí do Facebook ou com a conta do Gmail Show galera! E vai no seu perfil principal ali, na telinha aí, vocês o que vocês vão fazer galera? Vamos colocar um código de referência, vai ser o meu código que tá na descrição, beleza? Colocando o meu código, vocês já tão ganhando dinheiro Aí vem o puro do gato, o puro do gato é vocês indicarem uma única pessoa, tá rapaziada? Vocês indicam uma pessoa e essa pessoa vai te dar até 100 reais galera, até 100 reais Então você indica seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, papagaio e todo mundo, valeu? Então vambora aqui galera, vambora aqui no jogo que eu vou estar mostrando pra vocês o que é o que eu estou falando Caraca Tuba, tá louco que tu não mostra? Olha isso galera, olha isso Vou explodir aqui cara, olha isso, repara, repara quando a gente for pegar as bombas Repara quando a gente for pegar as bombas Ó, vamos ver se a gente acha uma bomba aqui embaixo aqui ó Pega esse puto aqui ó, beleza, explode logo, explode logo aí ó Quero os bombão galera, os bombom boladão, nervosão Ó, pega tudo aqui, churibola, vamos descendo aqui rapaziada, vamos descendo aqui ó Passa pra cá, desce aqui um minutinho de alegria Beleza, pra poder passar pra outra fase né rapaziada Ó, aqui as bombas, caiu, ficou muito rápido É por causa do turbo galera ó Ó, fica olhando aí, olha isso Porra, essa bomba aqui me sacaneou galera, essa bomba aqui me sacaneou Olha essa bomba aqui galera ó, ó, tá muito rápido Porra, não deu pra vocês verem né galera, aparece uma outra bomba por dentro dela cara É o tubo, sacada viu aí, tá vendo aí ó Deixa, deixa acabar essa fase desse tubo aqui que eu vou explicar melhor pra vocês tá rapaziada E eu tô, tô de boca aberta, tô bolado aqui com essa cena aqui galera Na moral, tô bolado com essa cena aqui ó, beleza, vamos pegando tudo aí ó galera O tubo aleatório saiu, o tubo saiu, tá maneiro, vamos vir pra cá Pega todo mundo aí, sobe aí tubinha, devagarinho, miudinho, sapatinho Ó, vamos explodir aqui galera, explodimos, certo, explodimos Olha essa bomba aqui, caralho, que macumba é essa, tubo drena a vida rapaziada Não consigo explicar pra vocês, olha isso, olha isso ó Caraca, eu tenho que ativar aqui ó, galera, ativei ela viu, uma pequenininha Você viu, uma bomba pequenininha ó, 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 pequenininha, outra pequenininha Ó, outra pequenininha, outra pequenininha, que doideira é essa rapaziada O jogo tá trolando, molecada Eu nunca tinha visto isso, se vocês falarem pra mim, tuba sempre teve Eu vou parar de jogar galera, eu vou parar de jogar porque Na moral, vai ser uma novidade Beleza, vai ser uma novidade aí ó Beleza, faz ato, tem que me dar um pausezinho aqui moleque Dá um pausezinho aqui, tuba tá morrendo Pega aí ó, boa, show de bola Cara, só pra vocês perceberem Bota o jogo na lenta aqui, vocês verem que realmente Aparecem outras bombas, cara Que doideira é essa, cara Olha isso, olha lá, várias bombinhas, cara, olha lá, viu Rapaz, e é só quando eu tô com esse poder É só quando eu tô com esse poder que aparecem as bombinhas, cara Entendeu? Isso que eu achei interessante Isso que eu achei interessante, olha lá, outra bombinha ó Outra bombinha, viu E ela já vem pro seu encontro, galera, já vem pro seu encontrozinho aqui ó Ih, moleque A bombinha do mal, mano Da bombinha do mal aqui, ó, um monte de bombinha, galera Um monte de bombinha aqui ó Show, tamo morrendo de fome aqui ó Pega tudo aí, tuba, pega tudo aí ó Febrinha de ouro, febrinha de ouro pra poder ficar como? Carne de pescoço Cara, na moral, eu tenho certeza que vocês viram isso Vendo o jogo de vocês, galera Vendo o jogo de vocês se tá acontecendo esse caô aí, galera Ou se é... É do jogo mesmo, o evento que veio Beleza, pode ter sido o evento que veio, né rapaziada Pode ser o evento que veio Tá maneiro, vambora Aí ó, boa Show, pega tudo aí ó, tubinha Ó, ó, outra bombinha Ó, outra bombinha Várias bombinhas aqui, molecada Que loucura é essa, parceiro Que loucura é essa Vambora Explode tudo aí, tuba Explode tudo aí Pega aí porque tu é do mal, galera Tu é do mal Vamos passar pra cá Que aqui a gente não vai na conta correnteza não, rapaziada Vai na conta correnteza não Tá maneiro, vambora Pega aí ó, quebrei aqui ó Show Ali galera, ali ó Ali, ele ali ó Olha lá Olha lá ele congelado Agora ele tá aqui Mas não é o mesmo, cara Não é o mesmo Tá vendo ali, rapaziada Não é o mesmo, né Beleza, tá maneiro Vambora, tuba Vambora Pega aí ó, show de bola Ah, é bombinha Galera, eu quero pegar aquela bomba grandona Galera Quero pegar aquela bomba grandona Tá Aquela bomba grandona lá Pra gente poder ter uma ideia Beleza, já pegamos todo mundo aqui Já veio o setor das pérola Tá Já veio o setor das pérolazinha aqui Ó, boa Ativa aqui, ó Beleza, tá maneiro Peguei aqui os grandões aqui, ó Vambora Desce aqui, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Titanic ali, rapaziada Viu, as bombinhas É, moleque Tá doido, cara Tá doido Eu quero pegar aquele bombão, galera Megalodonte aqui, ó Megalodonte safado, galera Megalodonte safado aí, ó Boa Febrinha de ouro, galera Febrinha de ouro Explode tudo, tuba Explode tudo Tá maneiro Vambora Passa pra cá Ih, moleque Que mega febre, galera Mega febre Não vai aparecer porque a gente tá sugando tudo, galera Tá sugando tudo aqui Vamos lá Tá maneiro Passa pra cá Desce pra cá Beleza Show Show de bola Pega tudo, galera Mas deu pra vocês verem Não deu pra vocês verem Rapaziada Que bomba é essa Bomba maldita Vamos lá, rapaziada Pega tudo aí em cima, rapaziada Pega tudo aí, ó Pega esse Peixe gigante ali Boa Bombinha ali, rapaziada Bombinha ali, ó Cara, olha isso, rapaziada Olha isso Explode tudo, né Pra vida tentar subir aqui Mas A vida não tá indo não, galera Vamos morrer, galera Vamos morrer Pega ele Pega ele Pega ele Caraca Moleque Tô morrendo, cara O que tá acontecendo que eu tô morrendo? O que tá acontecendo aí que eu tô morrendo fácil, galera? Tá doido, moleque Tá doido Explode tudo Explode tudo Isso aí, moleque Isso aí, ó Boa, garotinho Boa, garotinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pega tudo aí, tubinha Pega tudo aí No poderzinho do mal No poderzinho do mal Que se eu tiver morrido Tu aperta a magia negra, galera Isso aí, ó Já veio a febrinha de ouro Mundo inverso aqui Pra piorar ainda a nossa situação Tá maneiro Ô, 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 ô É no sapatinho Ô, ô É no sapatinho Ô, ô Vambora Pega tudo aí, tuba Peguei Aí o peixão grandão Vamos lá, vamos lá Tubinha Pega geral, moleque Pega geral Tubarão do mal Vamos lá, rapaziada Explode aí, tuba Explode aí Pra gente não morrer, galera Pelo menos Pega um restinho de vida, galera Pega um restinho de vida aí, ó Tá maneiro Peguei geral aqui, ó Boa Isso, garoto Isso aí Se a gente entrar aqui Tem coisa Aqui, ó Tem vários tubarões aqui Pra gente sobreviver aqui, galera Estamos chegando na última etapa aqui, ó Boa O mapa ajudou O mapa ajudou a gente Cara, ele tá sem velocidade, galera Ele tá sem velocidade Aqui, ele tá sem tudo Beleza? A vida drena tudo aqui, ó Tá maneiro Vambora Passa pra cá, tuba Passa pra cá Pega ele aí, ó Boa Peguei um grandalhão aqui Mas caraca Não encheu não, mano Não encheu não Serviram isso? Já era Vou morrer, galera Morri Tá doido? Três geminhas aqui Pra gastar aqui, galera Três geminhas pra gente gastar aqui Vambora Vambora, tuba Pega todo mundo aí, ó Opa O bom que a gente tá pegando geral, galera O bom que a gente tá pegando geral aqui, ó Aí vai salvando a gente, tá? Olha isso, galera Olha isso Estubarão branco aqui Tudo com medo da gente Tudo com medo da gente Pega a letra G aqui Tudo com medo da gente Aí febrinha de ouro aí Pra ficar bonitinho Gostosinho Vambora, tubinha Pega todo mundo, moleque Pega todo mundo aí É, gurizada Tá louco, rapaziada Dá rebomba que multiplica A rebomba que multiplica A rebomba que multiplica Caraca, esse poderzinho agora Veio bonito, né, galera Esse poder aqui Veio bonito aqui, hein Foi top de linha agora, galera Top demais Beleza Tá maneiro Vambora aí, ó Vamos ver aí, ó Vamos ver se Não sai não, galera Não sai não Tá vendo aí, ó Não joga não Vazeia não Esvaziou Show Show de bola Pô, cara Que ele flutua aqui, ó E pega os helicópteros Todinho aqui, rapaziada Pega os helicópteros Todinho aqui, ó Boa, moleque Tá aí, rapaziada Pega tudo aí Falta uma letra aqui Mas a gente vai na raça aqui, tá Vamos na raça aqui Pegando tudo aqui, ó A gente vai conseguir, galera Ah, já detonei, galera Já detonei aqui, ó Tá maneiro Vambora, ele não tem tubo, né, galera Ele não tem Explode tudo Explode tudo aí Pra gente tentar pegar Um restinho de vida aqui, ó Um restinho de vida Ah, moleque Que bonito, garoto Que bonito Sapeca iaiá, rapaziada Sapeca iaiá Vamos lá Pega tudo aí Mega febre Aí ficou bonito Aí ficou bonito Mega febrinha aqui Pro papai, né, rapaziada Mega febrinha aqui Pro papai Ficou topzera demais Gostosinho Vamos lá Pega tudo aí Boa, vamos subir Tuba, vamos subir Explode aí, tubos Explode aí Explode aí Pra pra as paradas Ficar mais fácil aqui Cara, eu não posso perder Esse evento aqui, não, galera Eu não posso perder Esse evento aqui, não E olha que a gente Tá conseguindo as paradas aqui Se ele tá no nível máximo Tá, rapaziada Se ele tá no nível máximo A gente tá conseguindo as paradas aqui Mas tô com pouca gema Tá, rapaziada Cara, nem veio pérola Sério mesmo Que não veio pérola Que isso Agora que eu vi Explode aí Explode aí, tuba Boa, mais febre de ouro aí Caraca Aí finalizou bonito, galera Finalizou bonito Cara, mas não pegamos pérola Que doiveira foi essa, rapaziada Não teve pérola E na... Conseguimos 90 pérolas ali? Não Caraca Total de pérolas adquiridas Foi 80 Tá doido Que bugou aquela parada ali? Sei lá Ó Brota o like aí Se inscreve no canal Marca aquele sininho Tamo junto, abração Fui